Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo você vai conhecer um pouco da trajetória de Juliette, participante do Big Brother Brasil 2021. Você vai conhecer mais um pouco sobre a história dela logo após a vieta. Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Weasley, roda a vieta e vamos ao vídeo! Música Juliette Freire Feitosa, popularmente conhecida como Juliette, nasceu no dia 3 de dezembro de 1989 na cidade de Campina Grande, na Paraíba. Apesar de ter nascido lá, ela morava em João Pessoa também, na Paraíba. Juliette, que é filha caçula, teve que batalhar bastante para ter o reconhecimento que ela tem hoje. Sua mãe trabalhava de cabeleireira e seu pai de mecânico, e sua infância foi marcada por muitas dificuldades. Juliette começou a trabalhar muito nova, e aos 6 anos de idade, ela já ajudava sua mãe no salão para ajudar a suprir com as necessidades dentro de casa. Em conversa dentro do Big Brother Brasil, em poucas palavras, ela falou, Minha mãe começou a morar com meu pai e depois de 3 anos eu nasci. Quando eu nasci, eu já nasci culpada, porque eu era a única filha da minha mãe. Depois foi minha irmã que tirou minha culpa, só que ela morreu. Sua irmã que foi vítima de AVC, acidente vascular cerebral. Veja o momento em que ela relembra esse momento tão delicado em sua vida. Eu já me lasquei por ajudar meus irmãos. Meus irmãos que moravam comigo e tem um agravante. Minha família é pobre, minha família é muito pobre. Meus irmãos eram mais pobres que eu, tipo, materialmente. Vieram quatro irmãos de uma vez só. Minha mãe não tinha um filho, tinha perdido um filho. Ficou com meu pai, descobriu que meu pai era casado e tinha quatro filhos. A mulher do meu pai deixou, abandonou meu pai com quatro filhos. Abandonou não, deixou lá. Depois ela pegou, mas assim, deixou lá. Minha mãe me contou que chegou lá na oficina do meu pai, na oficina do meu pai, e tinha quatro meninos deitados no chão, cheios de ferida na cabeça, dormindo num papelão, todo cheio de xixi. E ela se sentiu culpada. E ela pegou e foi. E por isso ela começou, morou com meu pai. Ela me contava essa história. Morou com meu pai. E aí depois de dois, três anos, não lembro muito, eu nasci. Quando eu nasci, eu já nasci culpada. Porque eu era a única filha da minha mãe. Depois veio a minha irmã que tirou a minha culpa, e ela morreu. Então, tipo, quando eu olho pra Lucas, é o meu irmão, que tá dormindo no chão do meu lado. E eu não consigo olhar pra ele, porque eu não sei lidar com isso. Você tá vendo que o povo tá te julgando como uma coisa, se nem escutar a tua história, se eles não entendem onde é que você vê, o que tá acontecendo. Eu tô querendo falar, mas... Eu te vejo aqui, ó, linda, linda, maravilhosa, porque você é linda. E aí já te julga, porque essa menina é linda, tem cara de menina rica, porque você tem cara de rica. Eu sei, eu já faço isso também, mas, enfim, eu vi o caso. E o meu irmão, meu irmão me fez muito mal, sem querer que ele não entenda, ele não tem estudo, não, pô. Embora passando por muitas dificuldades, em sua adolescência, ela tinha um grande foco, que era vencer na vida e ajudar os seus familiares. E seus esforços com o decorrer do tempo foi valendo muito a pena. E através de muita dedicação, ela conseguiu se formar em Direito, sendo a única de sua casa a ter um diploma de faculdade. Além da formação e advocacia, Juliette também é especialista na área de maquiagem. E esse foi um dos motivos que fizeram ela entrar no reality, pois, entrando na casa, ela iria ter muita notoriedade e, pois, confinamento, seu pensamento é criar um canal no YouTube dando dicas de maquiagem. E sua vida depois do BBB vem mudando muito. Ela que entrou no programa Desconhecidas e Muitos Seguidores e hoje, ela passou a ser favorita ao título e soma mais de 10 milhões de seguidores na plataforma. Na sua concepção, Juliette tem grande chance de ir para a final do BBB? Sim ou não? Comente aqui embaixo para o seu comentário, ele é muito importante. Pois é, rapaziada, vocês acabaram de assistir um pouco da trajetória de Juliette, participante do BBB? Ela que teve uma longa trajetória marcada por dificuldades e conseguiu vencer na vida. Mas, enfim, deixe aqui nos comentários. Você acha que ela vai ser campeã do BBB? Sim ou não? Deixe aqui, pôs o seu comentário, ele é muito importante. Bom, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, é só se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e o seu sininho de notificações para você não perder nada que eu posto aqui. Muito obrigado, eu te espero no próximo. Tamo junto!